Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder agora pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui pro que dizem Eu quero é ser feliz e viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor Deixa o tempo já arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Oh meu amor As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordada Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão soltar Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinha Não sou nem quero ser sua dona É que o carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e só me Se eu me interessar por alguém Se ele de repente me enganar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala o que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala o que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Tchau 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 Obrigado.